Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Alta de mais de 2% das ações da Petrobras, da força a Bolsa Brasileira. Os papéis da estatal estão subindo depois que a empresa anunciou que fechou um acordo para encerrar uma disputa judicial que envolvia dívidas tributárias em contratos de aluguel de embarcações. Por esse fim da disputa, a Petrobras acertou o pagamento de R$ 19,8 bilhões. Esse valor é 65% menor que o montante questionado pela Receita Federal. O BTG Pactual reconhece que, para os acionistas, o lucro da estatal vai ser reduzido no curto prazo, mas o impacto é positivo para o médio e longo prazos. Com a alta da Petrobras, o Ibovespa sobe mais de 0,5% neste momento e opera bem pertinho dos 120 mil pontos. No câmbio, dia de leve queda do dólar aqui no Brasil, com a moeda negociada em R$ 5,40. E em Brasília, o presidente Lula concedeu mais cedo uma entrevista à rádio CBN e criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula disse que Campos Neto trabalha contra o país e que tem um lado político. Horas depois, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a autonomia do Banco Central e disse que isso, a autonomia, aumentou a credibilidade da política monetária no Brasil. Lira falou durante o CNN Talks Crédito para o Brasil, que aconteceu em Brasília. E no mundo dos negócios, a sadia completa 80 anos em 2024. Miguel Gularte, que é o CEO da BRF, afirmou que, aos 80, a empresa busca ampliar diálogo com os mais jovens. Vamos ouvir. Como a sadia é uma marca que inova muito, ela se conecta de forma natural com o jovem. Também nós participamos através de vários eventos onde a juventude está presente e é apresentada a esses produtos que fazem história e atingem o gosto do consumidor há mais de 80 anos. A sadia é uma marca inovadora, sempre pensando no consumidor brasileiro e em todas as geografias. É uma empresa como a BRF, que tem essa marca no seu portfólio, ela sempre está preocupada em atingir o consumidor em todas as suas diferentes anseios e aspirações. E falando em comida, o McDonald's decidiu retirar a inteligência artificial que estava atendendo clientes em mais de 100 drive-thrus pelos Estados Unidos. O motivo dessa demissão? A inteligência não era tão inteligente assim. No TikTok, vários exemplos estão por aí. Uma cliente, por exemplo, que pede um chá gelado e a inteligência artificial registra um zero a mais, entrega 10 chás gelados. Ou o cliente que pede um sundae de baunilha e a sobremesa entregue com exertos 4 sachês de ketchup. A IBM, que é a empresa que desenvolveu em 2021 esse sistema para receber os pedidos de forma automática dos clientes que estão dentro do carro, disse que com o sistema em tese, você poderia ter um funcionário a menos para atender os clientes. O McDonald's informou que a IBM continua sendo uma parceira confiável da empresa, mas que outros fornecedores poderão ser contratados para resolver esse problema. O CNN Mercado volta às 10h para 6h da tarde com o fechamento do dia. E agora você fica com o CNN 360, com Débora Beron Amasco e Yuri Pitta. Boa tarde. 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 Boa tarde.